Capítulo 16, Nathan Senhor Donelson Ouço uma voz me chamar quando saio da caminhonete. Quando me viro para o estúdio de Brey, vejo um adolescente na frente da porta que leva à cozinha da pizzaria no térreo. Quem é esse? Quem gritou o seu nome? Pergunta minha mãe no celular, em uma ligação que já dura 15 minutos. Eu não me incomodaria de conversar com ela se ela quisesse mesmo conversar. Em vez disso, é um discurso longo e chato sobre como melhorar minha imagem. Vou dar uma dica, envolve um dia de golfe infantil no country club dela, seguido por críticas detalhadas a todas as minhas jogadas na última partida. Nas raras ocasiões em que ela pergunta sobre minha semana, tenho a sensação de que, na verdade, ela está só procurando jeitos de comentar o que fiz de errado. Com isso, aprendi a ficar quieto quando se trata da minha vida particular, e vou dar mais 10 segundos antes de desligar e passar mais uma semana evitando qualquer contato. Acho que foi só um fã, um respondo, olhando para o adolescente a uns 20 metros. Tem um fã no centro de treinamento? Pergunta ela, com a voz aguda e irritante, se preparando para um comentário crítico. Bato a porta da caminhonete e levanto a mão em um aceno rápido para o menino. Não, estou em outro lugar. O treino acabou mais cedo hoje e vim dar um pulo no estúdio da Bray. Ela fica em silêncio, e então pigarreia de leve. Você acha mesmo uma boa ideia tirar mais tempo de folga do treino, sendo que o próximo jogo será neste fim de semana? Talvez seja melhor ir ver seu fisioterapeuta, ou, sou um homem adulto e um atleta profissional. Sei cuidar dos meus treinos. Uau, foi muito bom dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não deveria ter que dizer. Ela solta um ruído, se sentindo ofendida. Ora, me desculpe por tentar ajudar no seu sucesso. Sair uma hora mais cedo do treino para encontrar Bray não vai interferir no meu sucesso. Desde que eu e Bray começamos a namorar, ela não sabe que é mentira. Minha mãe anda fazendo muitos comentários passivo-agressivos sobre ela. Ela pode criticar meu jogo e meus hábitos, ou falar que fiquei gordo em alguma foto, à vontade, mas não vou tolerar uma só palavra contra Bray. Ah, querido, não se engane. Essa menina interfere no seu sucesso desde a escola. Vi você quase jogar tudo para o alto por ela, e não vou deixar acontecer de novo. Paro de andar e dou as costas ao adolescente, que está pronto para me interceptar, com um guardanapo e uma caneta em mãos, para ele não ouvir o que estou prestes a dizer para minha mãe. Primeiro que ela é uma mulher, não uma menina. Segundo que, sim, se ela deixasse, eu teria ficado em casa por ela sem pensar duas vezes. E faria o mesmo hoje. O futebol nunca vai ser tão importante para mim quanto ela, então ou você apoia meu relacionamento com a Bray, ou pode abrir mão de um relacionamento comigo. É você quem sabe, e eu não vou mudar de ideia. Minha mãe faz uns ruídos de descrença e aí, desliga. É, desliga sem falar mais nada, porque Vivian Donelson não sabe o que fazer quando alguém a coloca em seu devido lugar. Tenho certeza de que daqui a uma hora meu pai vai me ligar, exigindo que eu peça desculpas, dizendo que ela nem saiu do quarto depois da nossa conversa, de tão magoada. Afinal, ela me deu à luz. Fez tudo o que podia para realizar meus sonhos. Como posso aceitar que ela controle cada detalhe da minha vida? É por isso que normalmente evito conflito com eles. É mais fácil entrar na dela e deixar minha mãe me pisotear do que me envolver em uma disputa que vai sugar toda a minha energia. Só que, se Bray estiver envolvida, estou disposto a encarar a briga todo dia. Eu me volto para o estúdio e vejo o adolescente sorrir com todos os dentes. A caneta está tremendo na mão dele. Eu me forço a abrir um sorriso gentil, mesmo que eu não me sinta nada bem. Esta máscara que uso é só parte do trabalho. Não posso decepcionar os fãs. Não posso decepcionar o time. Não posso decepcionar ninguém. E aí, cara, digo, me aproximando. Foi mal. Quero um autógrafo. Ele treme que nem vara verde enquanto eu autógrafo guardanapo, me agradece várias. Vezes, guardo papel no avental e sai correndo de volta para a pizzaria. Subo a escada do estúdio com pressa, antes de o garoto contar para alguém que estou aqui. Assim que abro a porta do estúdio, ouço a voz de Bré editando o ritmo para a turma. O lugar está quente por causa dos fornos da pizzaria e tem cheiro de levedura e suor de bailarina. Não é uma boa combinação. Imediatamente começo a pensar em todas as melhorias que eu poderia fazer naquele espaço para ela, mas, nem mesmo em imaginação, Bré me deixaria fazer qualquer coisa. Consigo até sentir um beliscão fantasma na barriga e a vejo me olhar com irritação. Nem pense nisso, D. Nelson. O estúdio tem a estrutura de uma caixa comprida e horizontal. Depois de passar pela porta, paro no corredor estreito, de pouco mais de um metro de largura, que percorre toda a lateral do lugar. Se eu seguir em frente, a próxima porta vai dar no estúdio em si. A minha esquerda, tem dois metros e meio de corredor levando a um banheiro individual, e, à direita, mais dois metros e meio que levam ao escritório de Bré. Acompanho a música e o som dos passos de bailarinas no chão até dar uma olhadinha onde elas estão dançando. Vejo doze bailarinas adolescentes pulando, saltando, cruzando os pés, sei lá, e Bré de frente para elas, de costas para mim. Hoje ela está com o meu colão preferido, de alcinha fina, revelando as costas musculosas. Assim que olho para o bumbum curvilinho dela, o meu preferido, as bailarinas me veem, uma a uma. Que nem uma fileira de dominóis, elas tropeçam umas nas outras e caem no chão. Bré solta um grito e desliga a música com o controle remoto. Imani. Hannah. Vocês estão bê. Ela é interrompida por uma das garotas. que aponta agressivamente para mim. É ele. Bré vira a cabeça tão rápido que juro que faz até barulho. Ela me olha e, bum, parece até que levei um chute no peito. A expressão de choque vai se desmanchando devagar, e ela abre um sorriso. Quero abraçá-la pela cintura. Quero grudar a boca no pescoço dela, beijá-la de cima abaixo. Ela está perigosamente sensual de colã e short de dança. Amo quando ela usa esse coque arrumadinho de balé, porque é incrível saber como é o cabelo dela quando não está preso assim. Saber que tem um momento, no fim do dia, em que ela tira os grampos e os cachos caem nos ombros, e isso me mata. Ontem, no set, senti um clima entre a gente. Não era unilateral. Bré reagiu a mim e, toda vez que eu a tocava, ela corava, ou se aproximava um pouquinho. Apesar de ser pelo nosso acordo, a paquera mútua foi real, não me pareceu contratual. Foi perfeito. Até ela fugir. A SUV mal tinha estacionado quando ela desceu do carro às pressas e me mandou não ir junto, porque estava se sentindo mal. O que houve? Perguntei. É que, e fiquei menstruada. Disse ela, e saiu correndo como se fosse uma boa resposta. Só que ela aparentemente esqueceu que é um livro aberto e que fazia uns 10 dias que tinha me dito que estava menstruada. Então, é, ficou óbvio que ela surtou depois do nosso primeiro dia como casal. Hoje estou aqui para garantir que está tudo bem entre a gente, e também para cumprir o número 18 da lista. Surpreender ela no trabalho para mostrar que se importa. Nathan. O que você veio fazer aqui? Está tudo bem? Pergunta a Bray, meio nervosa, olhando de mim para as garotas enfileiradas que me encaram. É raro conseguir vir visitá-la no estúdio, então entendo a preocupação. Uma das bailarinas cobre os olhos com o braço em um gesto dramático. Alguém tem que correr e trazer meus óculos escuros, e esse homem é tão gostoso que o calor vai queimar minhas pupilas. A turma toda rida piada da menina, que claramente é a líder, e Bray olha para ela com irritação. Ei, pode parar com isso. E não diga pupilas desse jeito. É esquisito. Naturalmente, elas todas começam a repetir a palavra pupilas, e eu tento não rir. Bray vê meu sorriso e se aproxima de mim devagar, o corpo longilíneo com a aparência graciosa e fatal de uma pantera. Ela para bem na minha frente e arregala os olhos castanhos. Qual a graça em interromper minha aula e causar um ataque histérico nessas adolescentes cheias de hormônios? Sorrio para ela. Graça nenhuma. Ela levanta uma sobrancelha e murmura, acho que não acredito em você. O olhar dela se demora na minha boca, e meu. Sorriso murcha devagar. Ficamos alguns segundos assim, equilibrados na corda bamba da tensão, sem saber o que fazer ou dizer. Uou, exclama uma das alunas, melhor chamar os bombeiros. Esses dois vão fazer o estúdio pegar fogo. Bray se vira bruscamente. Silêncio, meninas. Preciso conversar com o senhor Donelson no escritório. Enquanto isso, continuem a praticar os saltos. Olho para Bray com um sorriso de provocação e levanto as sobrancelhas, falando sem emitir som, senhor Donelson. Ela revira os olhos e cochicha, não dê corda para elas. Elas são terríveis. Fazia meses que estavam enchendo meu saco para te namorar, e eu vivia lembrando a elas de que somos só amigos. Desde que saiu a notícia do nosso relacionamento, ficou insuportável. Elas tentavam convencer Bray a namorar comigo? Essa informação valida meu instinto de que nós dois seríamos o casal perfeito, o que me deixa com um ar ainda mais paquerador. Então é melhor eu não dar um tapinha na sua bunda na frente delas? Natan. Adoro ver Bray corar com tanta frequência. Ela me olha séria, como se mandasse eu me comportar, antes de se virar para a turma. Muito bem, façam uma fileira e entrem em posição. É melhor eu escutar o som de saltos durante minha conversa com o senhor Donelson, hein? 1. Ela vai ter uma conversa com o senhor Donelson, diz outra menina, se dirigindo à turma, fazendo aspas com a mão quando diz conversa. Essas meninas são pura encrenca, e agora entendo por que Bray gosta tanto delas. São iguaizinhas a ela. Saltos. Rosna Bray, ligando de novo a música. As meninas todas piscam juntas e cantarolam, tchau, senhor Donelson. Tá, fiquei meio assustado. Observação, talvez fazer uma surpresa para Bray no trabalho quando ela está dando aula para um monte de adolescentes não seja a melhor das ideias. Bray lê meus pensamentos. Pois é. E você deveria parar de fazer tanto comercial sem camisa. Você precisa ver as fotos que elas têm no celular. Isso é mesmo perturbador, eu preferiria ter ficado sem saber. Bray de repente pega minha mão e me puxa para o corredor. Eu não estava preparado para o toque, que ativa meu corpo inteiro, focado no ponto de contato. Ela para quando passamos para o lado oposto da parede do estúdio, bem onde as alunas não podem nos enxergar. Bray me solta para me olhar, e eu quero pegar a mão dela de novo. Enfio as mãos no bolso para me impedir de agir por impulso. E aí? O que foi? Pergunta, enquanto a música clássica ecoa no ambiente. Engulo em seco, de repente nervoso de admitir que vim até aqui só para vê-la. Foi o que os caras sugeriram, mas, não sei se posso arriscar tanto assim. Nunca falei nada disso para ela, e não sei como ela reagiria. Mudo o peso de um pé para o outro. Eu, um, e queria, zai, minha nossa, esse homão está mesmo gaguejando? Que fofo! Bray olha atrás de mim, de onde veio o cochicho. Voltem já para dentro, ou vão fazer dez minutos de abdominais no fim da aula. Que sargento! Eu me pergunto se as meninas a acham ameaçadora. Eu só quero beijá-la. Bray dá meia volta e faz sinal para que eu a siga. Parece que vamos nos enfiar no escritório minúsculo. Estou tão acostumado com ela não querendo ficar sozinha comigo em lugares apertados que, analisando o meio metro de espaço disponível, hesito. Ela regala os olhos, impaciente, e faz sinal para eu entrar. Vem, entra logo. É o único lugar para a gente conversar em particular, e preciso voltar para a aula logo. Quando entro no mini-escritório dela, me lembro da sensação de recém-maioridade. Sabe? Aquela sensação de pedir a primeira cerveja no aniversário de 18 anos, esperar o cara do bar analisar sua identidade, por um segundo, soar frio de tão acostumado que está a tentar ser convincente com um documento falso. Mas aí é um documento de verdade, ele põe uma cerveja no balcão, e você pode beber sem medo. É isso que sinto ao ser convidado para entrar na salinha minúscula da Bray. A mesa ocupa a maior parte do espaço, e ela precisa grudar as pernas no móvel para eu conseguir fechar a porta. Só que não consigo, preciso me aproximar ainda mais de Bray, até estarmos encostados. Preciso mesmo, juro. Apoio o queixo na cabeça dela. O perfume doce de cocô domina meus sentidos. Quando estamos grudados, peito com peito, consigo fechar a porta. Que arranha minhas costas no processo. Espero que deixe uma marca, para eu sempre me lembrar desse momento. O trinco fecha e, por algum motivo, não me afasto. Bray também não me empurra. Em vez disso, ela levanta o rosto e me olha nos olhos. Uma mecha de cabelo que se soltou do coque balança na frente do rosto. Sem nem pensar, levanto a mão e toco o rosto dela com apontos dedos, ajeitando a mecha atrás da orelha dela, com delicadeza. Ela suspira, entreabrindo a boca. Como é linda! Doce e suave, mas também vibrante e enérgica. Seria esse o gosto do beijo dela? Abaixo a mão, roçando o braço dela. Bray abaixo o olhar, acompanhando o caminho da minha mão até chegar bem ao lado da dela, nossos dedos se encostando de leve. Os olhos castanho escuros se voltam para os meus, e o tempo para. Estamos congelados. Alguma coisa nos olhos dela me diz que, se eu me inclinasse para beijá-la agora, ela permitiria. Não sei quem inicia o movimento, mas nossos dedos se mexem e se juntam, até ficarem levemente entrelaçados. Meu coração está na garganta. Não, está nas minhas mãos. Estou oferecendo meu coração para ela. De repente, o ar é tomado pelas primeiras notas de Let's Get It On, do Marvin Guy, e gargalhadas irrompem do outro lado da parede. Bray solta um grunhido esganiçado, dá um passo para o lado para conseguir bater na parede. Nisso, solta minha mão. Ei! Desliguem já isso! As meninas não obedecem. Mais gargalhadas. Morda o lábio para conter um sorriso, e Bray não fica nada feliz. Não tem a menor graça. Reclama, em um tom triste de derrota. Fala sério. Tem muita graça, digo, me permitindo um sorriso de verdade. Bray cede, sorrindo também, e sacode a cabeça. Tá, talvez um pouquinho. Ainda não estou disposto a deixar esse momento acabar. Se as meninas vão me ajudar, não vou recusar esse gesto gentil. Estico a mão para Bray. Vem, vamos dançar. Ela franza as sobrancelhas e olha para minha mão como se estivesse mofada. Como é que é? Pergunta, com uma gargalhada nervosa e rouca, e olha ao redor como se esperasse encontrar câmeras escondidas. Aqui. De jeito nenhum. Que bobagem. Pego a mão dela e a puxo em minha direção. Vem cá, mulher. Ela não resiste. Em vez disso, se encaixa nos meus braços, e eu a puxo para mais perto, uma mão na lombar, a outra segurando a mão dela ao nosso lado, palma com palma, peito com peito. Ela pisca algumas vezes, hesitante, deixa a outra mão deslizar para meu ombro. Você está esquisito, declara, mesmo fazendo carinho na curva do meu pescoço com o polegar. Pois é. Bem esquisito. Põe um pouco mais pressão nas costas dela e balanço de um lado para o outro. Próximo assim, fico imerso no shampoo dela e, graças ao decote do colar nas costas, sinto a textura macia da pele dela na minha mão. Ela é o paraíso em meus braços. Não existe nada para mim além dessas paredes. Natan, o que você veio fazer aqui? Preciso dar aula, diz, se aproximando mais. Tudo fica claro quando noto que as palavras e os gestos dela estão em contradição direta. Qual é a mentira? Queria perguntar se você está livre amanhã à noite. Você poderia ter mandado uma mensagem, diz ela, buscando mais respostas. Poderia mesmo. Ela abaixa os olhos por um instante, como se não quisesse que eu visse sua expressão, seu sorriso, e roça meu peito com o rosto. Estou livre, sim. Que bom. A Prosportes vai dar um festão para comemorar o aniversário de 10 anos. É um evento de gala, e eu queria que você fosse comigo. Bray sempre se recusou a ir comigo a eventos profissionais. Ela sempre me diz para levar uma namorada. Amigos não vão juntos a esse tipo de evento. Ela continua olhando para baixo. Bom, acho que tenho que ir, né? Já que sou sua namorada oficial de mentirinha. Não. Se não quiser ir, vou pensar em um programa um pouco mais discreto para cumprirmos o contrato. Ah, diz ela. E percebo um que é de decepção. Acho que ela quer que eu diga que ela tem que ir comigo, que eu tire dela a opção. Mas primeiro preciso saber se ela está disposta ou não a ir comigo. E aí, que tal? Pergunto, parando de balançar para ela me olhar. Desenho um círculo nas costas dela com o polegar. Tá bom, responde, levantando os olhos. Eu vou. Mas não tenho o que vestir. Meu coração martela. Dentro do peito. Quero abraçá-la, apertá-la com força. Em vez disso, me contento com pressionar os dedos um pouco. Deixa comigo, e esteja na sua casa amanhã às cinco. Fico nervosa só de pensar no que isso quer dizer. Estico o braço para trás e abro a porta, relutante em soltá-la, mas sabendo que ela precisa voltar para a turma de diabinhas. Quando me afasto, tento cumprir mais um item da lista. Olhando para trás, sorriu e dou uma piscadinha para ela. É melhor ficar nervosa mesmo. Ela fica paralisada por um segundo, e eu penso, Derek, seu gênio maluco, funcionou. Até que ela regala os olhos e cai na gargalhada. Você acabou de piscar para mim? Tá, então aparentemente piscadinhas não entram na categoria sexer para Bray. Ela ri da minha cara até eu ir embora, e decido matar Derek no treino de amanhã.